Hoje eu estou aqui com o filtro da Aqualar 3M e vou mostrar para vocês uma forma diferente de usar esse filtro. Aproveita, se você ainda não conhece o canal, se inscreve aqui para participar do canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Me segue aí no Instagram também, tem bastante coisa legal, se você está no YouTube, me segue lá no Instagram, Marcelo Martinez Belo Banho, tem bastante novidade de piso revestimento porcelanatos e alguns vídeos também eu posto lá e você vai gostar. Normalmente quando você usa esse filtro Aqualar, esse AP200 que é o menor, você coloca ele na parede e aqui uma torneirinha. E aí você aqui vai ter acesso a água filtrada. Só que nem todo mundo tem espaço ou tem um ponto de água para isso. E às vezes fica grande demais também. O filtro AP230, que é o maior, ele normalmente é muito usado em bebedouro para melhorar a qualidade da filtragem. Todo bebedouro vem com aquele filtrozinho simples e o Aqualar tem uma filtragem melhor. Então ele pega na parede também, aqui vem o rabicho e liga a água até a entrada do bebedouro. Quando você instala uma torneira, ou se você já tem uma torneira, principalmente de bancada, porque de parede é mais complicado. Mas quando você tem uma torneira de cozinha na bancada, você tem a possibilidade de instalar esse filtro Aqualar embaixo da pia. E aí você vai ter água filtrada na sua torneira, ao invés de comprar uma torneira com filtro, que nem sempre é uma torneira bonita, algumas são legais, tipo a Docol e a Deca tem uma torneira com filtro bonita. Mas aí se você gostar de um outro modelo, você fica preso, ou coloca uma com filtro ou a torneira que você mais gostou. Aí vai ter que escolher. Sendo que se você gostar de uma torneira, você pode colocar a torneira que você quiser de bancada e instalar um filtro embaixo da pia. Aqui eu estou com um misturador de cozinha, com dois comandos. E aí o que acontece? Você vai lá, fecha o seu registro geral. Primeiro você abre um pouco a torneira para sair a água, para não espirrar a água quando soltar o rabicho. Aí vai tirar aquela pressão de água e retira a parte da parede, que é com esse nípel aqui. E aí lá na parede você vai instalar o filtro Aqualar. Aqui, você vai dar uma olhada aqui, que tem essa setinha, que é a posição que você vai instalar, a direção que a água vai passar. Então você encaixa essa parte dessa setinha na parede, apontando para a saída de água. Então aí você vai usar um nípel que já vem no filtro, mas se você quiser, fica legal também comprar um nípel de metal, porque na hora de trocar a vela, às vezes você força um pouquinho para tirar, e aí evita que force esse nípel plástico. Você bota um nípel de metal, que vai ficar mais reforçado. Aí você vai encaixar aqui o nípel e vai colocar ele na parede, no lugar do rabicho. Onde você tira essa parte do rabicho, você vai encaixar esse filtro. Encaixou lá, no lugar da água fria, você vai pegar essa parte aqui do nípel e rosquear aqui. Aí você já vai ter uma passagem de água filtrada da parede, água fria, passando pelo filtro. E aí você vai instalar na água fria da torneira. Normalmente a água fria é colocada no lado direito e a quente do lado esquerdo. Instalou aqui, e toda vez que você quiser água filtrada, você abriu a água fria aqui, já sai água filtrada na torneira. Quando quiser misturar, tudo bem, vai sair água misturada, água quente misturada. Só que a fria vai sair sempre filtrada. Fechou a água quente, vai sair só água filtrada. Então, pra você cozinhar, pra você encher a garrafa pra botar na geladeira, vai pegar tudo na pia. Ou encher o copo aqui, já pode beber a água que vai estar filtrada. Outra situação também, às vezes você tá fazendo uma cozinha gourmet, uma coisa bem diferenciada e não quer abrir mão de uma torneira bonita, uma torneira diferente. Porque sua cozinha tá num estilo legal e você não quer perder aquela pegada, aquela coisa mais moderna, diferente, aquele toque gourmet. E aí você também vai ficar, assim, sem ter muita opção. No caso, você tem um monocomando e quer instalar um filtro também, vai ser a mesma coisa. Aqui eu peguei uma linha DOC, da DOCOL, que é uma linha que tá sendo bastante usada. E às vezes a pessoa gosta, mas ela também queria ter uma torneira com filtro. Aí vai fazer a mesma coisa. Aqui embaixo na DOC, tem duas entradas de água quente e fria e ela mistura aqui em cima. E aí você vai pegar, vai fazer da mesma forma, esse rabicho aqui, que sai um de cada lado da torneira. Olha, ele tá lá na parede, com um nipplezinho também. E aí você vai soltar ele da parede, você vai encaixar o seu filtro. E aí, o misturador, você vai ligar a água dele aqui também. Aí, toda vez que você for usar essa torneira, se você abrir a água aqui no meio, você vai abrir com ela misturada, quente e fria. Se você jogar todo por esse lado, aqui na parte azul, já vai sair só água fria, totalmente fria e filtrada também. Então você tem a opção de ter o misturador monocomando com água quente, água misturada ou água fria e filtrada. Então é uma opção bem legal que você coloca na cozinha, você vai colocar o misturador que você quiser, o monocomando que você quiser. Se você fica fora praticamente o dia inteiro e só usa à noite, usa pouco a cozinha, você pode usar esse filtro menorzinho, que ele vai te atender bem. Se você tem um uso muito grande, fica sempre gente em casa, lava muita louça, o ideal é você usar esse filtro maior, que vai aguentar mais tempo, você vai ficar mais tempo sem trocar essa vela. Normalmente, o carvão ativado, ele dura seis meses. Durante seis meses, o carvão ativado tem o efeito, ele retira o cloro. Esse filtro aqualar, ele tem uma filtragem que tem a celulose, que é a parte responsável por tirar as partículas da água, se tiver de sujeira, barro, a partícula da água vai ficar retida nessa celulose. Aqui dentro tem o carvão ativado, que vai tirar mais de 75% do cloro da água, então vai tirar aquele gosto e o cheiro do cloro da água. Então ele é responsável por tirar 75%. Aqui a celulose vai tirar em torno de 85% das partículas. E aqui existe também dentro sais de prata, que não deixa que prolifere bactéria dentro do filtro. Então, nem todo filtro tem isso. Se você tem um filtro que fica parado muito tempo, sem uso, corre o risco de proliferar bactéria dentro dele. E no caso da aqualar, ele tem esses sais de prata, que evita o crescimento de bactérias aqui dentro. Então, é uma coisa que fica mais segura para o seu uso, quando tem isso. E aí você vai levar seis meses para trocar um filtro. A maioria das pessoas fica, às vezes, um ano sem trocar, dois só troca quando começa a reduzir a passagem de água. Então aqui você ou vai trocar com seis meses, ou se começar a reduzir. Sentiu que está saindo menos água na torneira, é sinal de que já está na hora de trocar o filtro. Se você está aí em casa, já tem o seu filtro há mais de seis meses, já está há um ano, dois anos, vai continuar retirando as partículas, porque a água vai passar, ou já está reduzindo a passagem de água, vai continuar tirando as partículas. Só que você já está bebendo água com mais cloro do que deveria. E vai ficar com mais cheiro de cloro também. Então você está filtrando a água, tirando as partículas, mas está consumindo mais cloro. Então o ideal é que você troque essa vela de seis em seis meses para ter uma qualidade melhor da sua água. Esse filtro é muito fácil de se trocar a vela também, que você vai desrosquear aqui embaixo, e aí você já tem acesso ao cartucho. Aqui é rosqueado também, você girou aqui, soltou o cartucho, pegou, vai colocar um novo, já vai rosquear aqui novamente, colocou no lugar, e vai colocar o copo do filtro aqui. Repare que tem uma borracha aqui fora, que é responsável pela vedação. Encaixou aqui de volta, já resolveu, trocou a vela. Se seu ponto de água está muito baixo, e tem tipo uma prateleira atrapalhando, você pode usar ele assim também nessa posição. Ou você pode usar para baixo, ou para cima, tanto faz. Você vai trocar depois a vela da mesma forma. O legal de você comprar uma marca conhecida, que antigamente a fábrica era a Qualar, e a 3M comprou essa fábrica da Qualar, e aí cresceu mais ainda, porque a Qualar é uma fábrica aqui muito antiga, e que eu acho que é a que é mais fácil de você encontrar a vela. Então é legal você comprar uma marca boa, para que você consiga depois comprar a vela com facilidade. Porque às vezes você fica pesquisando na internet, compra um filtro, e aí na hora de comprar o refil você não acha, aí você perde aquele filtro e tem que comprar um novo. Então compra uma marca como a Qualar, que é uma marca que é mais antiga, nesse tipo de filtragem, e mais fácil de você encontrar o refil. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva aqui para participar do canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Aproveita e me segue lá no Instagram, Marcelo Martinez de Belo Banho, tem muita coisa legal. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, ajuda a divulgar o canal. Grande abraço, fiquem com Deus!